Existem em nosso planeta mais ou menos 400 mil espécies de plantas, tendo várias destas com flores muito belas e coloridas. Algumas exceções, porém, possuem formatos muito curiosos, sendo às vezes mais parecidas com animais do que com plantas de fato. E no vídeo de hoje, vamos conhecer 7 curiosas flores que parecem animais. Mas antes, não se esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Sétimo lugar, Orquídea Cara de Macaco A Orquídea Cara de Macaco é uma espécie bem diferente, originária do sudeste do Equador, sendo encontrada também em partes da Colômbia e Peru. Sua principal característica é o fato de suas flores possuírem uma incrível semelhança com o rosto de um macaco quando estão bem abertas. Ela cresce preferencialmente em florestas úmidas de regiões com altitudes entre 1.000 e 2.000 metros, o que a torna uma espécie pouco conhecida, embora possa ser cultivada também em casas quando bem cuidada. Sexto lugar, Flor Pássaro Verde A Flor Pássaro Verde é uma espécie nativa do norte da Austrália, crescendo próximo a dunas de areia e ares mais quentes com solos bem drenados. Elas possuem folhas ovaladas e flores que crescem nas extremidades de seus ramos. Sua flor se assemelha muito a um pássaro com seu bico preso no caule da planta. Ela, aliás, lembra muito o formato de um pequeno beija-flor quando está sugando o néctar de uma flor. Um fato interessante é que não existe nenhuma espécie de beija-flor na Austrália. Quinto lugar, Flor Morcego A Flor Morcego é uma planta nativa das regiões tropicais do sudeste asiático. Ela é uma espécie exótica bem diferente, possuindo uma coloração preta e uma morfologia semelhante a um morcego com suas asas abertas. Suas flores possuem cerca de 30 centímetros de diâmetro e longos bigodes de até 28 centímetros, tendo a preferência para se desenvolver melhor em locais sombreados e solos bem drenados. Essa, com certeza, seria a planta predileta do Batman, não acham? Quarto lugar, Flor do Espírito Santo A Flor do Espírito Santo é uma espécie de orquídea muito bela e delicada, encontrada em algumas partes da América Central e América do Sul, principalmente no Panamá. Essa flor possui vários bulbos, tendo de 4 a 12 flores em seu interior com uma coloração branca mármore. As estruturas que se destacam desta flor são o seu interior em formato de pomba, tendo as asas abertas e sua cabeça inclinada. Elas são flores que crescem e se desenvolvem melhor em florestas montanhosas fechadas e bastante úmidas. Terceiro lugar, Flor de Papagaio A Flor de Papagaio é uma bela espécie de planta nativa do sudeste asiático, sendo encontrada principalmente na Tailândia, Birmânia e partes da Índia. O curioso formato de suas pétalas se assemelha à aparência de um mini papagaio voando. Na verdade, uma de suas pétalas tem o formato de uma pista de pouso para insetos polinizadores, sendo estes extremamente importantes para o desenvolvimento da planta. A Flor de Papagaio é uma planta rara e delicada, que cresce somente em florestas tropicais com uma alta taxa de umidade e chuvas. Segundo lugar, Orquídea polvo A Orquídea polvo é uma flor muito pequena e bela, sendo nativa da América Central e encontrada também em partes do Caribe e da Flórida. Essa Orquídea tem como maior destaque seu formato muito semelhante à de um polvo, com seus tentáculos abertos como se estivesse nadando. Essa flor certamente seria muito indicada para o Lula Molusco ter em casa. As pétalas e cépalas desta flor possuem uma suave sombra verde em contraste com o lábio marrom-roxo profundo, onde permanecem abertas por até seis meses, se iniciando geralmente próximo ao período da primavera. E em primeiro lugar, temos Orquídea pato voador. E parecida com o patolino, temos a Orquídea pato voador, uma planta encontrada no leste e sul da Austrália. Essa curiosa Orquídea se desenvolve mais em áreas de várzea, regiões costeiras pantanosas e florestas abertas de eucaliptos, tendo flores bem pequenas, medindo entre 15 e 25 milímetros de comprimento. Sua maior característica, como já é nítido, é a incrível semelhança de suas pétalas com um pato em pleno voo. Ela é uma planta bastante rara e muito difícil de ser encontrada no seu ambiente natural. E aí, gostaram de conhecer essas flores muito curiosas e diferentes? Deixem aí nos comentários qual delas vocês acharam mais parecida realmente com um tipo de animal. Se vocês curtem este tipo de assunto, assistam também depois nossa playlist com vídeos interessantes sobre plantas. E este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!